A gente recebe agora Adriano Pires, sócio e fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação aqui da BMC News. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite da BMC News para estar mais hoje com vocês aqui. Obrigada, Adriano. São vários pontos aqui para a gente começar a nossa conversa, mas eu queria chegar já abrindo aqui a nossa fala justamente sobre a Petrobras, que anunciou a nova política de dividendos na sexta-feira. Eu queria entender como você avalia essas mudanças, especificamente também para entender um pouco da sua visão sobre quando a Petrobras fala em recompra de ações. Qual é a sua leitura? Olha, eu acho que a notícia não foi tão ruim assim. O mercado também está analisando dessa maneira. A gente já sabia, era uma promessa da nova gestão da Petrobras mudar a política de pagamento de dividendos. Então, muita gente achava que o número ia ser abaixo até dos 45%, que acabou prevalecendo. A gente tinha banco falando em 40%, 35%. Então, o número acabou agradando o mercado. E as regras de distribuição também não foram tão ruins assim. A gente sabe que o negócio, quando você está... O mercado não gosta de trabalhar com certeza. Então, a incerteza sempre traz um grau de pessimismo muito alto. E todo mundo esperava, então, que a política de pagamento de dividendos ia ser muito ruim em relação à do governo anterior. Então, ficou no meio do caminho. Eu acho que o número acabou agradando, porque a expectativa era que o número fizesse pior do que aconteceu. Adriano, você estava falando um pouco mais sobre a recompra anunciada de ações por parte da Petrobras. Se puder concluir, agradeço. Eu estava te falando que, então, a notícia da política de dividendos acabou não sendo tão ruim. O mercado esperava uma coisa pior, lógico. E incertezas, como foi colocado aqui. E a questão da recompra também é uma novidade. Uma novidade também que eu acho que faz parte do pacote prometido pela nova gestão da Petrobras. Então, você está tendo aí novidades, que é a novidade da política de dividendos, a questão da recompra e também a questão da política de preços da empresa. E tudo isso, eu acho que está de acordo com o que foi prometido durante a campanha eleitoral. Então, está sendo realizado. Adriano, em relação à defasagem do petróleo, minha dúvida é o seguinte. A gente tem aí, mesmo com a estabilidade do câmbio, a oferta apertada de petróleo no cenário global, já está pressionando os preços futuros. A gente está vendo aí o barril subindo. Diante disso, eu queria entender até quando, na sua visão, a Petrobras vai conseguir segurar o preço do combustível? Olha, é difícil a gente saber até quando. Vamos entender que agora a Petrobras está com a nova política de preços de combustível, que foi anunciada em fevereiro. A sorte da Petrobras foi que ela lançou a nova política de preços com o preço do petróleo caindo. Então, desde o que o presidente tomou posse, o presidente Lula, a Petrobras está com o cenário de preços de petróleo caindo e câmbio estabilizado. Então, se você olhar todas as reduções de preços que ocorreram durante esse período até agora, foram de acordo com a política de preço internacional. Então, a PPI foi seguida na redução dos preços. Agora, a partir de julho, o preço do petróleo voltou a subir, como você colocou. Você tem aí uma recuperação da economia mundial, nos Estados Unidos, inflação caindo, China também voltando. O próprio Brasil hoje está esperando aí uma redução da taxa de juros. A economia brasileira deve ter um crescimento maior no segundo semestre. E isso aponta para o preço de petróleo alto. A gente está trabalhando aí com uma média de preços para o Rio no segundo semestre, entre 90 e 95 dólares. Então, a defasagem, apesar do câmbio ter recuado, está alta. A defasagem da gasolina, a gente aqui está calculando aí próximo de 30, isso hoje, o diesel acima de 20. Eu acho que essa defasagem muda diariamente, em função de câmbio, em função de mercado internacional. Então, o que a gente está vendo é que agora a gente está entendendo o que significava abrasileirar preço, quando o presidente Lua falava na campanha. Então, enquanto o preço esteve caindo, valeu para o mercado internacional. O preço subindo vai valer o abrasileirar preço. Não sei até quando. Não sei se o governo vai permitir que a defasagem atinja números, como atingiu no governo da presidente Dilma, que chegou a 40% da gasolina mais barata brasileira que o mercado internacional. A gente espera que não. Mas isso aí vai depender, eu volto a dizer, do preço do barril e do câmbio. E o que a gente está vendo é que, aparentemente, o caminho, se o petróleo continuar elevado, vai ser esse. Vai ser o do governo voltar a subsidiar o preço da gasolina, do diesel, que é muito ruim. Ruim porque hoje você está com a janela de importações fechada, o privado não pode importar. E também gasolina barata significa você prejudicar o etanol. Então, a Petrobras está anunciando tanto que quer ajudar na transição energética. Não é subsidiando o combustível fósforo que ela vai ajudar. Adriana, e qual é o risco no caso de manter uma defasagem elevada? Isso poderia fechar ali de vez, de repente, qualquer chance de importação de combustíveis pela iniciativa privada? Pode fechar sim. Hoje, por exemplo, as associações de importadores estão dizendo que está fechado. Isso, mas vai ter desabastecimento? Eu não acredito, porque o Petrobras não vai deixar o mercado desabastecido. O que pode acontecer de ruim é que ela volta outra vez da era Dilma, onde a Petrobras importava mais caro e vendia mais barato aqui dentro. Então, o acionista Petrobras começa a pagar uma conta como pagou naquela ocasião. Lembra que a gente chegou lá naquela ocasião a um rombo de 40 bilhões de dólares. Está certo? Então, isso pode acontecer. Ninguém importa um produto mais caro para vender mais barato aqui dentro. Agora, você tem vários cenários. Eu acho que, na medida que a Petrobras... A Petrobras agora não é mais responsável em abastecer o mercado. Eu acho que voltou a ser. Não era no governo anterior do Bolsonaro. Agora voltou a ser responsável sim, na medida que ela começa a subsidiar muito fortemente o preço da gasolina e do diesel. Ninguém vai tomar risco de importar produto mais caro. Tem muita gente que fala que a importação vai continuar porque o importador traz o produto mais caro, mas aqui vai fazer um mix e acabar vendendo mais caro na bomba. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vai tomar esse risco. O que está acontecendo hoje, por exemplo, é você comprar das refinarias privadas brasileiras, por exemplo, a Bahia, uma gasolina mais cara e você levar na bomba e aumentar o preço, porque aí o comprador não está tomando risco. E isso também é uma coisa que está preocupando muito, porque a Petrobras está vendendo petróleo para as refinarias brasileiras mais caro do que ela vende para a própria refinaria dela. Então, essa falta de zonomia pode levar, inclusive, a quebrar as refinarias privadas. A gente sabe que refino tem margem muito apertada, 90% acaba sendo o preço do barril do petróleo. Então, você tem dois fenômenos hoje muito ruins acontecendo que precisavam ser corrigidos. Primeiro, a defasagem, que a gente já falou aqui, fecha a janela e acaba prejudicando a transição energética e o etanol. E a segunda, essa política de não ter zonomia na venda do barril do petróleo para as refinarias privadas, que a gente sabe que a Petrobras constitucional é monopolista. Inclusive, para os dois casos, já tem ações no Cade. O Cade está lá estudando, vamos ver se ele se manifesta em relação a esses dois fatos. Mas são dois fatos que significam atraso, outra vez, interferência. Isso não é bom. O Brasil acabou de receber uma nota positiva da agência de risco, da FIT. A gente está voltando a perseguir a questão de grau de investimento, que foi perdida lá em 2015. Mas essas coisas em relação, por exemplo, a Petrobras, não ajudam o Brasil a voltar a ter grau de investimento e não ajudam a aumentar as notas das agências de risco. Maravilha. Adriana, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Vandique Silveira, que está aqui com a gente. Vandique, queria entender também, olhando um pouco mais para a questão de mercado e economia em si, o mercado está colocando, está fazendo preço, todo esse ponto que a gente levantou aqui agora, de uma possível interferência, segurar o preço artificialmente, segurando a inflação, até por conta dessa não paridade mais, a brasileiramento, vamos dizer assim, da comodidade. A gente está vendo uma reação positiva hoje em relação à política de dividendos, mas, por um outro lado, se a gente for analisar, segundo a cálculos ali, que pode ser que a Petrobras esteja arcando com 18 milhões dia, com essa diferença ali de não paridade mais com o barril do petróleo. E isso vai acabar impactando, claro, o caixa da companhia, que também já vai distribuir menos dividendos. Qual que é a sua leitura, Vandique? Bom, Paula, bom dia, Adriano, um prazer enorme falar com você, ver você de novo, sou um fã do seu trabalho, parabenizo publicamente aqui esse norte que você dá para nós brasileiros com relação a petróleo, que é algo essencial. Vamos lá, Paula, questão complicada, porque como o próprio Adriano frisou, quando o preço está em queda, é muito fácil você fazer essas acomodações e falar que tem um modelo diferente, um modelo brasileiro de precificação do petróleo quando ele está em queda. Isso foi feito e foi feito como deveria ser se tivesse PPI. No entanto, na volta, na subida do petróleo, os Estados Unidos com o soft landing, a Europa saindo dessa marra, cresceu agora, a gente tem dados positivos de crescimento da Europa, tem a China que está patinando, mas continua sendo um país extremamente relevante na demanda por petróleo. Ela não está pujante, mas ela precisa. Então, esse quadro faz com que a gente tenha uma iminência de aumento do preço do barril, que está sendo sentido hoje mesmo. Para aumentar ainda mais a pressão sobre o barril, nós temos um acirramento da guerra na Ucrânia, agora com ataques periódicos a Moscou e reconhecidos pelo governo Zelensky. Então, isso aí também contribui para o risco geopolítico, para o aumento do petróleo. Então, ainda temos o processo paralelo das ações da Arábia Saudita e OPEP para redução das cotas. Quer dizer, tudo isso corrobora para um barril agora, a partir do segundo semestre, na casa dos 80, 80 e algo, não sei se chega a 90, mas acima do ponto que a gente tem visto, talvez 85, 90, esse patamar. Obviamente, isso vai trazer algumas condições complicadas para a Petrobras. Como você notou, colocou aqui, a Petrobras já está subsidiando um pedaço dessa conta e não está repassando para o consumidor. Isso é voltar a dilmizar a política de preço da Petrobras. Essencialmente, é fazer o que a Dilma fez sem dizer que vai fazer. É praticamente a minha leitura, porque até agora não ficou claro como vai ser esse processo de abrasileirar. Então, abrasileirar na leitura, na minha leitura, é subsidiar quando existe alta do petróleo. Como o Adriano frisou, a gente chegou a ter uma diferença, uma discrepância de 40%. Hoje, a gente roda em termos de 25%, quase 30%, talvez, para a gasolina, cerca de 18% para o óleo diesel. Isso, quem paga a conta são investidores privados, minoritários, que estão sofrendo essa consequência. Hoje, a gente teve e está vendo um aumento do valor no papel da Petrobras, muito em função do famoso tirar o bode da sala. A expectativa era muito ruim, como algo muito ruim, catastrófico. Não aconteceu, somente algo ruim aconteceu, as pessoas resolveram. O humor do mercado respondeu, como está sendo evidente hoje, com o aumento do papel da Petrobras. No entanto, isso não é durador. A gente tem que entender que a Petrobras pode estar entrando num ciclo de expropriação de minoritários, como aconteceu em 2015 e acabou com a situação tremenda de um furo de mais de 100 bilhões de reais no caixa da Petrobras. Então, não tem nada bom para ser falado hoje. É uma situação complicada, ela não pode perdurar dessa maneira, porque existem, de fato, investidores e os minoritários não podem ser forçados a ser parte do governo a contragosto. Maravilha. Eu quero voltar com o Adriano. Adriano, eu vou até encerrar aqui o assunto do Petrobras, porque eu tenho uma outra questão aqui, falar um pouquinho de Vale. Você tem algum ponto que você gostaria de concluir sobre Petrobras para a gente mudar aqui o tema? Fica à vontade. Olha, eu concordo com tudo que foi dito aqui, agradeço até o relogio feito, mas, assim, realmente é isso. A gente agora tem que prestar atenção nos próximos passos, né? E, volto a repetir, tem duas coisas ruins acontecendo, que é a defasagem, né? E, como foi dito aqui, eu concordo também que a Brasileirá, na minha opinião, se a gente bota no Google Translate, vai ser subsidiar preço. E a questão também que não existia no governo Dilma, que está existindo agora, em função de que você privatizou refinarias, né? Lembra que a refinaria da Bahia, que foi comprada pelo fundo Bombada, ela é 14% da capacidade de refino, então é muito significativo, né? E ela hoje, né, está exportando óleo diesel, né? Porque o óleo diesel está mais caro lá fora do que aqui dentro. Então, isso também ajuda o quê? Que a Petrobras importe mais ainda. A gente está vendo que as importações da Petrobras estão crescendo muito. O que me assusta, por exemplo, é que a importação de gasolina está crescendo demais. Então, se a Petrobras está importando muita gasolina, ela já está prevendo que vai haver um deslocamento do etanol hidratado, né? Ou seja, se vai cair a compra de etanol hidratado, para vender mais gasolina, o que, volto a dizer, também é outro fenômeno muito ruim que está acontecendo, né? Então, são esses três fenômenos que a gente tem que prestar atenção e torcer para que o governo tenha o consenso de corrigir, né? Eu sempre falo, né, que quando você traz uma coisa ruim de volta, um erro do passado, ele volta sempre pior, né? Não só volta sempre pior, como também para corrigir vai ser sempre mais difícil. Adriano, ainda falando, né, trazendo um pouco aí sobre os erros do passado, eu queria entender a sua opinião. Essa possível indicação de Guido Mantega para a Vale aí já tem tido reação, inclusive, negativa, né? A gente viu essa reação negativa do mercado. Mas eu queria entender, né, na sua visão, se você acredita que se, de fato, realmente for confirmado, né, essa indicação, isso pode trazer, né, uma... criar uma insegurança jurídica, até mesmo regulatória. Você citou agora há pouco, né, de uma possibilidade de impedir o Brasil ali, de atingir um grau de investimento por conta da Petrobras. Mas essa questão de Vale, isso também pode atrapalhar justamente o Brasil conseguir atingir esse grau de investimento? Mostra, de alguma forma, que o governo do PT quer novamente controlar as principais empresas do Brasil? Com certeza. Isso também é muito ruim. É outro ponto que não vai ajudar a gente a atingir grau de investimento, nem levar nota nas agências de risco, né? Porque, veja bem, a Vale é uma corporação, a Vale tem investidores privados, né? O governo tem dois assentos no Conselho da Vale através do fundo da Previ, né? Então, se ele conseguir impor o nome do Guido Mantega, eu acho que é uma questão, realmente, que vai trazer insegurança regulatória e jurídica, né? Eu espero que isso aconteça, né? Porque, outra vez, é reviver um passado. A gente lembra que no governo da presidente Dilma também, ela acabou forçando a saída do Rogério na época. Mas, na época, entrou um executivo da Vale. Então, não foi tão traumático a substituição, porque esse executivo também era conhecido no mercado, que não entendia da questão da mineração. Agora, pode ser o trauma maior, né? Você está trazendo o Guido Mantega, que não é um executivo de empresa privada, e muito menos é um especialista na área de mineração. A gente está falando da Vale, que é a segunda maior empresa do Brasil, uma das maiores mineradoras do mundo. A gente viu aí, semana passada, inclusive, que ela criou uma empresa de minerais raros, que são fundamentais para a transição energética, e acabou atraindo aí um fundo da Arábia Saudita, comprou aí 13% dessa empresa, pagando 16 bilhões de reais. Então, eu acho que essa notícia dada do Guido Mantega, eu espero que seja corrigida. Hoje, eu já vi alguns noticiários, que o governo já pensa em indicar o Guido Mantega com o cargo do Banco Mundial, eu espero que isso seja verdade, né? Apesar da gente saber que o presidente Guido Mantega é uma pessoa muito determinada, e teimosa, como ele cisma com o nome, ele costa de até o final, né? A gente viu recentemente a indicação aí do novo presidente do IBGE, também que causou um certo, assim, incômodo no mercado, né? Exato, inclusive, né? A gente sabe até que a ideologia do governo, né? Do PT em si, é contra a privatização, é muito a favor ali de um Estado maior. E uma outra questão é, acho que a gente tem visto recentemente nova, né? Novamente ali se falando muito sobre as medidas ali contra a Eletrobras, né? Exatamente sobre o governo questionando a possibilidade até de tentar reverter a privatização de Eletrobras. Eu também queria entender um pouquinho da sua leitura. Adriano, você acha que o governo deve conseguir reverter essa privatização? Quais os riscos também de mais este cenário ali em relação a essas possíveis interferências do governo nessas companhias? Então, a notícia é ruim, né? Porque se você olhar agora, assim, o que está acontecendo na Petrobras, essas notícias de Vale, e mais essa notícia que já é antiga, né? Desde o que o presidente Lula tomou posse, ele vem dizendo que a privatização da Eletrobras tinha sido um crime contra o país, vem atacando esse ponto há muito tempo, né? Então, tem hoje uma ação no STF, né? Questionando por que a empresa tem 43% das ações e só tem poder como se tivesse 10%, que foi a regra criada quando foi privatizada a Eletrobras. Então, o que a gente vê é uma tentativa, aparentemente, do governo querer voltar a controlar as três grandes empresas brasileiras. A Petrobras já controla, porque ele é ações majoritárias, e a Vale e a Eletrobras, que são duas corporações, tentar controlar através de indicação de conselheiros, do próprio presidente executivo, no caso da Vale. Então, me parece que eu não vejo uma reestatização da Eletrobras. O que eu vejo é uma tentativa do governo de aumentar a participação dele no conselho da empresa e, através do aumento dessa participação, ele começar a poder influir, inclusive, na nomeação de executivos e na própria política da empresa. Aí você teria duas empresas, vamos dizer assim, privadas, que têm acionistas privados, Eletrobras e Vale, mas que teriam um pouco de uma gestão pública. Me parece que é isso que está acontecendo, pode ser que isso seja o plano do governo. Eu volto a dizer, isso tudo parece. Eu espero que a minha opinião aqui, o que eu acho que parece, não se concretize, porque vai ser muito ruim para o Brasil, em todos os sentidos. Eu quero agradecer, sempre um prazer, falar contigo aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada pelo seu tempo, volto sempre. Eu agradeço, quando você precisar, a gente está sempre à disposição. É um prazer falar com vocês, é uma boa semana a todos. Obrigada, a gente que agradece. Ótima semana para você também. Obrigada, Adriano Pires, aqui, trazendo visões importantes de diversos assuntos envolvendo as companhias ali, tanto Petrobras, Eletrobras e também toda essa possibilidade de uma indicação de Guido Mantega para a Vale. Obrigada. Obrigada.